Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o sol... Bem, é preciso ter uma reflexão muito sólida sobre a natureza específica dessa crise. Essa não é uma recessão, como a maioria dos economistas tem afirmado. Nós estamos no meio de uma gigantesca crise cíclica do capital em escala global. Ontem mesmo, nos Estados Unidos, a cifra de trabalhadores de desemprego alcançou 26 milhões deles. 26 milhões. Em geral, no máximo, lá nos Estados Unidos, se eu não estou equivocado, a crise em 2008 alcançou 2 milhões e meio de trabalhadores. Se a memória não me falha. Agora, é 10 vezes mais. E os economistas aqui no Brasil, na América Latina em geral, continuam agora com uma pequena revanche dos liberais de esquerda contra os liberais de direita. Eu vou explicar. Os liberais de direita julgavam que os mercados livres, a desregulação completa do sistema bancário, a abertura das economias, o livre comércio, trariam para todos nós uma imensa prosperidade. Uma prosperidade que o subdesenvolvimento nunca permitiu, porque o subdesenvolvimento dos países latino-americanos, a dependência, implicava num Estado interventor, em protecionismo de todos os tipos, em defesa daqueles capitalistas incompetentes, que deveriam ser efetivamente banidos pela concorrência internacional, que o Estado gastava muito e gastava mal, que arrecadava de maneira absolutamente ineficiente também. E todo esse mundo dos liberais, depois de 15 anos, 20 anos de aplicação dessas receitas, esse mundo ruiu, mostrando que a ofensiva do liberalismo de direita era uma ofensiva ideológica destinada a capturar o Estado e acentuar seu caráter de classe sobre o controle da fração financeira e, por outro lado, ampliar a superexploração da força de trabalho com todos esses programas que visavam eliminar a regulação do mercado de trabalho. Quer dizer, carteira assinada, previdência social, etc. Tudo isso foi realizado na América Latina e foi realizado no Brasil. Agora nós estamos vivendo o Novo Testamento. O Antigo Testamento ruiu e todos se refugiam no Novo Testamento. Inclusive, antigos canalhas, bandidos do Velho Testamento. O que eles estão afirmando? Eles estão afirmando que agora a intervenção estatal é absolutamente indispensável. Como, aliás, sempre foi no sistema capitalista. Foi na crise de 2001, foi na crise de 2008 e 2009 e tem sido também agora nessa crise. Portanto, fica muito claro que antes de dar razão para o liberalismo de esquerda, para os chamados keynesianos, que agora provam que a sua linha era verdadeira, que o Estado precisa regular o sistema, que o Estado precisa fazer as intervenções, que o Estado precisa garantir a renda mínima, que o Estado precisa aumentar o gasto, que o Estado precisa emitir para evitar o que eles cinicamente chamam de uma crise humanitária, quando, na verdade, querem salvar os capitais que estão queimando, eles estão nadando na onda, supondo que agora, agora, chegou a hora da verdade. Mas essa crise, ela é tão profunda, e nós não sabemos ainda a sua duração, mas ela vai durar muito tempo, muito maior que 2001, muito mais do que 2008 e 2009, dada o seu impacto nos países centrais e, sobretudo, no motor produtivo da economia mundial, que é o eixo China e Estados Unidos. Nesses dois casos, não há a menor possibilidade de uma retomada cíclica da economia a partir da injeção de dinheiro, como querem os liberais de esquerda. É um problema muito mais grave, há uma queima de capital gigantesca, e aqui no Brasil, as consequências, como sempre, num capitalismo dependente, periférico, será muito mais acentuado do que nos países centrais. Não que lá a miséria, a fome, o desemprego, a violência não ocorra. Como vocês podem observar nos Estados Unidos, há uma tragédia em curso, e não tem necessariamente vínculo com a natureza conservadora do governo Trump. Ocorreria também num governo democrata, de igual ou com igual intensidade. Essa crise, portanto, está desbancando e em breve vai revelar suas vísceras, ainda de maneira mais contundente, mostrando que o liberalismo de direita, então os chamados neoliberais, e o liberalismo de esquerda, os keynesianos, não podem sair dessa crise e não podem resolver essa crise, se não respeitando o automatismo do desenvolvimento capitalista. E o que está acontecendo, então, nesse contexto, numa economia periférica como a nossa? Nós temos um governo presidido por um proto-fascista, que é Jair Bolsonaro, que dirige uma coesão burguesa. Nessa coesão burguesa, mais do que setores políticos, militares, etc., esse governo é sustentado pela força do capital comercial, do capital agrário, do capital industrial residual, que agoniza, mas não se rebela, e, sobretudo, pelo maestro da orquestra, que é o sistema bancário. Essa coesão está produzindo o epílogo daquele programa aplicado no Brasil em 1994, que era o Plano Real, gerido por tucanos, por petistas, o sistema petucano, que acabou para sempre, não existe mais possibilidade de ressurreição, e que teve como impacto, como resultado, alguns efeitos muito claros. Primeiro, a quase insignificância da chamada burguesia industrial, dado o grau de internacionalização produzido por todos esses governos até agora. A burguesia industrial é absolutamente residual. Ganhou força, nesse contexto, a burguesia comercial, aquela que importa, supostamente barato lá fora, para vender aqui dentro. Vender caro numa economia que não é dólar, mas ela funciona no cálculo do capitalista. O cálculo do capitalista é em dólar. Ele só pensa no câmbio. E os banqueiros tiveram como imenso benefício, não só uma brutal expansão do crédito nesses últimos anos, sobretudo nos governos petistas, mas eles tiveram, sobretudo, o assalto ao Estado através da dívida pública, que é o epicentro da crise da República Rentista que nós estamos vivendo agora. E nessa crise global, que tampouco tem algo que ver com o coronavírus-crise, isso é uma ideologia importada dos Estados Unidos, e divulgada aqui pelos ideólogos de Butiquim, bastante conveniente para ocultar a natureza capitalista e profunda dessa crise. Talvez somente semelhante com a crise de 1929, em que a taxa de desemprego foi 25% nos Estados Unidos. E agora os economistas mesmo, da Reserva Federal, lá no centro do império, afirmam que pode ser 31% em junho. E o vertiginoso recurso ao seguro-desemprego mostra que isso pode ser verdadeiro. Bem, agora que governadores, agora que Bolsonaro, estão todos programando, com um otimismo inaudito, a volta à normalidade, e, portanto, a volta ao comércio, a possibilidade de todos irem comprar alguma coisa, vão se defrontar com algo que é inexorável. A queda da demanda. Por quê? Porque a taxa de desemprego é gigantesca, e também porque os salários são historicamente baixos. Essa é uma questão essencial. Nós estamos vendo também o efeito da queda de todas as matérias-primas, de insumos industriais e produtos agrícolas, no mercado mundial, desde setembro, outubro do ano passado. Portanto, antes que o mundo soubesse do coronavírus, que só emergiu na China em dezembro e só apareceu para o mundo a partir de janeiro. E a partir de dezembro e janeiro, e sobretudo a partir de dezembro, aquela queda de um conjunto de produtos, matérias-primas, das quais a manifestação mais contundente agora é o petróleo, ela já vinha acontecendo desde setembro, outubro do ano passado, de maneira muito acentuada. E a partir de dezembro e janeiro, de maneira muito acelerada. E ela não terminou ainda a sua tendência de queda. Essa é uma questão fundamental para os próximos dias. Num país como o nosso, que vive um capitalismo dependente e rentístico, da valorização fictícia e da produção, basicamente de exportação, de produtos agrícolas e minerais, ora, o efeito será efetivamente devastador, porque cai a demanda, porque o desemprego e a superexploração do trabalho aqui dentro é gigantesca, e também porque, muito importante, as grandes empresas estavam com um grau de endividamento muito elevado. Toda intervenção, portanto, estatal feita por Paulo Guedes, não está dirigida para recuperar ciclicamente esse capitalismo, para turbinar a demanda, para turbinar os pequenos e médios negócios, mas, sobretudo, para aumentar, dar solidez à concentração e centralização do capital e da propriedade, que já está em curso historicamente entre nós, e que agora, por efeito ideológico e justificativa ideológica da crise do coronavírus, será acentuada pelo governo do proto-fascista, dirigido pelo ultraliberal Paulo Guedes. Agora, isso não é produto da maldade humana, isso é produto de uma coesão de forças políticas, de uma correlação de forças na sociedade, e, sobretudo, nessa correlação em que os trabalhadores, seus sindicatos, suas organizações, estão ausentes do combate. Esse longo, essa longa acomodação dos sindicatos submetidos a uma razão de partido e uma razão de Estado está cobrando agora uma tremenda regressão intelectual e política, uma timidez na ação, e, sobretudo, a falta de um diagnóstico da natureza dessa crise. Essa crise não depende apenas daquele bordão surrado do político vulgar, segundo a qual é preciso ter vontade política, é preciso colocar os pobres no orçamento, e é preciso dar racionalidade para a ação estatal. A ação estatal, nesse momento, tem total racionalidade, porque ela está apegada à coesão burguesa, a essa unidade dos capitais, que estão aproveitando a crise não só para se salvar, mas, sobretudo, para aumentar seu poder do dinheiro e da propriedade, aqui num país já devastado historicamente pela crise. Então, essa crise veio para ficar, e é por isso que nos próximos três ou quatro meses, que o dólar ia deslizar de maneira muito acentuada, talvez até derreter, quer dizer, o real ia derreter diante do dólar, e é o que nós estamos vendo. A burguesia ainda falta assaltar o Estado e comer todas as reservas, porque as empresas continuaram se endividando, soltando promissórias, soltando debêntures, comprando os bancos, comprando sobretudo, e as corretoras comprando sobretudo, os swaps cambiais, que é uma forma de fugir dessa crise gigantesca, produtiva do sistema capitalista, e se refugiar no dinheiro, como historicamente ocorre dentro do sistema capitalista. Essa crise, portanto, está liquidando com todas as crenças do liberalismo de direita e também, ainda que de maneira menos acentuada agora, o chamado liberalismo de esquerda. Aqueles keynesianinhos que acreditam que, como intervenção estatal bem ordenada, nós poderíamos sair desse vale de lágrimas de o Brasil emergir depois da crise como uma potência industrial no mundo capitalista. Ao contrário, a crise é do sistema capitalista, não existe uma solução aqui no Brasil, e é por isso que nós estamos vendo na América Latina governos que varreram a direita, como Andrés Manuel López Obrador, sendo colocado contra a parede e não sabendo reagir, que essa é a nota dominante no seio do liberalismo de esquerda. O que eu quero chamar a atenção aqui, Elayne, é precisamente o fato de que o liberalismo de esquerda, na hora da crise, ele não tem o que dizer. Ele se limita apenas à defesa moral dos pobres, que é abstrata, que é comida pelos 600 reais do próprio fascista Jair Bolsonaro e pelo ultraliberal Paulo López. E promessas de investimento estatal na base da necessidade de uma renda mínima, de cobrança de impostos, de programas solidários, que efetivamente significa falar para as pedras, porque o capital não irá atendê-los. E para fazer um programa dessa magnitude, dessa forma, precisaria de uma força política que os trabalhadores não têm. E se tivessem os trabalhadores de uma força política muito superior à que nós temos hoje, não teríamos necessidade de fazer um programa de natureza keynesiana para salvar o capital em nome de salvar a civilização. É uma hora crucial do Brasil e do mundo capitalista. É uma crise de natureza capitalista. E é uma crise cíclica, repito, que pode se assemelhar nos seus perfis mais acabados à crise de 1929. Vai ser necessário muita imaginação. Do lado do liberalismo de direita, eles vão continuar afirmando sua fé no ultraliberalismo. Nenhuma das convicções ultraliberais cederão diante das evidências. Ao contrário, vão dizer que o que faltou foi mais livre comércio, foi mais liberalização, foi mais abertura, foi mais apoio para o capital, foi mais retirada do Estado e todos esses bordões ideológicos. Do lado do liberalismo de esquerda, não há razão, tampouco, para a gente observar que eles vão abandonar a sua crença no bom mocismo, em salvar o capital e o trabalho, dando bilhões para o capital, como sempre é, e algumas migalhas para os trabalhadores. A crença do keynesianismo que está aí, tão pobretão, tão sem os dentes para morder, que Keynes em alguns momentos manifestou o nosso keynesianismo, o keynesianismo latino-americano, em especial o keynesianismo brasileiro, é do mediotice completa, incapaz de reagir diante da crise, incapaz de ter imaginação, incapaz de saber que para uma república rentista, para um capitalismo dependente rentístico, a grande sacada keynesiana, chamemos assim, da eutanásia do rentista, quer dizer, tem que cortar, ajugular, daqueles que dominam o sistema, não poderá ser feito sem acabar com todo o sistema. E é nesse sentido que nós afirmamos, já estávamos afirmando há dois anos e repetimos agora, que nós vivemos uma época da Revolução Brasileira. A direita acelera, a esquerda assiste estupefata, sem reagir politicamente, sem reagir teoricamente. A principal questão da esquerda latino-americana, em especial a brasileira, é abandonar a posição de ser uma mera corregedora da república rentista apodrecida. Ela tem que anunciar e profetizar o que nós precisamos. Um mundo diferente do atual, mas não só diferente, mais solidário, mais democrático, mais bonito, não. Um mundo socialista, um mundo da Revolução Brasileira, um mundo em que os condenados da Terra emergem como aquele protagonista central, aqueles que podem mover os pilares que nos oprimiram até agora.